Música Todo início de ano as chuvas marcam o mês de janeiro e causam problemas nas grandes metrópoles brasileiras. No caso da cidade de São Paulo, o problema das enchentes se repete e está ligado a falta de planejamento para o escoamento da água. Perto da casa de Seu Leandro, na zona oeste de São Paulo, nasce o córrego da água preta. Já aqui começam os problemas causados pela canalização mal planejada. Esse vazamento é de uma nascente que nasce aqui na rua e penetra dentro das casas aqui, inclusive na minha. Antes deles encanalizarem não acontecia porque está ligado no esgoto aqui. No final do curso dos rios e córregos a situação fica ainda mais grave. Os alagamentos são formados pela água que corre depressa pelas galerias subterrâneas e se acumulam rapidamente nas áreas mais baixas. A cidade de São Paulo conta com cerca de 3 mil quilômetros de cursos d'água e quase a totalidade deles foi asfaltada ou canalizada. Na opinião de alguns especialistas, para resolver o problema das enchentes é preciso ter um respeito maior pela dinâmica natural das bacias hidrográficas do município. As políticas públicas que a gente tem visto em relação às enchentes são, num primeiro momento, canalizar e soterrar os córregos, que isso já é uma coisa que agrava o problema a longo prazo, enquanto você deveria ter mais áreas permeáveis na cidade. Um exemplo da recuperação do curso natural é o córrego de Pirarangaua, na zona sul da capital paulista. Há décadas foi canalizado. Hoje está ao ar livre novamente, com mais área verde e solo permeável no entorno.